Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começando o primeiro sorteio da dupla cena, bola azul 05, azul 05. Bola rosa 36, rosa número 36. Acertando de 3 a 6 números você ganha prêmio. Bola azul 35, azul 35. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Mais uma dezena chegando. Bola vermelha 41, vermelha 41. Na sequência tem lotomania. Bola azul 25, azul número 25. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, bola verde 43. Verde 43. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. 05, 36, 35, 41, 25 e 43. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, primeiro sorteio realizado, validado. Agora, Sandra, nossa colega da Caixa, também a ela e nossa garota da sorte, por favor, vão realizar o procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 3 para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Hoje, o concurso 2.739. Fique atenta, fique atento a cada detalhe. E a nossa transmissão ao vivo, direto do espaço da sorte em São Paulo, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Lembrando, já começaram as vendas paralelas da Mega da Virada. O prêmio principal está estimado em 600 milhões de reais e não acumula. O sorteio será realizado, como tradicionalmente ocorre, no dia 31 de dezembro. Aposte nas lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa. 600 milhões de reais é o prêmio estimado na Mega da Virada e este prêmio não acumula. Já pensou? Aposte e boa sorte. Vamos então agora ao segundo sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas valendo. Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. E a primeira dezena está chegando. Bola laranja 39. Laranja número 39. Calma, o sorteio está só começando. Bola verde 33. Verde número 33. Já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7. Agora o segundo sorteio da dupla cena. Bola branca 40. Branca número 40. Acertando de 3 a 6 números, você ganha prêmio também no segundo sorteio da dupla cena. Bola marrom 24. Marrom 24. Faltam dois números. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola amarela 02. Amarela 02. E pode ser agora. Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela 42. Amarela 42. Vamos conferir as 6 dezenas sorteadas no segundo sorteio. 39. 33. 40. 24. 02. 42. 42. 42. As auditoras confirmam as 6 dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta. Fique atento para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Fique atento para saber de onde são as apostas. Fique atento para saber de onde são as apostas.